Olá, eu sou Gislene Lourenço, sou psicóloga, psicoterapeuta, com mestrado e doutorado em reprodução assistida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sabe-se que a exposição prolongada ao estresse tem um efeito negativo para a saúde a médio e longo prazo. O mês de junho é considerado o mês mundial de conscientização da infertilidade e tem como objetivo informar e esclarecer a população sobre o tema. Um casal infértil, ele é considerado dessa forma, quando mesmo com uma vida sexual ativa, sem uso de métodos anticoncepcionais, há pelo menos um ano ele não consegue engravidar. A escolha amorosa por filhos, através da gestação, ela tem um prazo dentro do ciclo reprodutivo do casal. As técnicas de reprodução assistida podem ajudar a realização parental, mas elas não garantem o sucesso. Em cada etapa do processo podem ocorrer sucessos ou decepções, desde a estimulação ovariana, que é para o desenvolvimento dos folículos, isso ocorre por meio de medicação no corpo da mulher. Numa outra etapa tem então a coleta do oócito, que seriam então os óvulos, já com uma qualidade para fecundação. E a fecundação do óvulo, que requer então o crescimento do embrião no meio apropriado. Depois tem a transferência do embrião dentro do útero. Essas fases, elas constituem um ciclo e em qualquer momento dessas fases pode ocorrer sucesso ou pode ocorrer uma decepção. Ainda após a implantação, também não é garantia que vai que o embrião vai se desenvolver dentro do útero da mulher. Então mesmo que a tecnologia tente aproximar o corpo da mulher de uma uma condição natural, muitas vezes o embrião não fixa e daí não se desenvolve até se tornar um bebê. Para aumentar a chance de conceber, a repetibilidade do uso dessa técnica é necessária. Ocorre que tal vivência gera um impacto na intimidade do casal, na organização financeira e pode ocorrer de impactar na qualidade de vida de quem vivencia. As mulheres são quem mais vão estar expostas emocionalmente e fisicamente a toda essa, vamos dizer assim, turbulência. A minha contribuição então é poder dizer para o casal não esperar. Procurem profissionais especializados, pois é preciso uma visão ampliada, com vistas a gerenciar a qualidade de vida do casal e do futuro bebê. Participe da mobilização de conscientização para a fertilidade.